Fala galera do Begemoníacos Hoje estamos aqui com a Bohemia Escura Pedido do Nato Silva Valeu! Sejam mais uma vez muito bem vindos ao nosso canal Hoje nós vamos falar da cervejaria Bohemia Com esse estilo Schwarzbier Que é a mesma coisa que Dunk Que é uma cerveja escura de baixa fermentação Bohemia é o nome da região europeia Que hoje seria a República Tcheca Ela trazia uma cerveja bem lupulada E com o tempo ela foi modificando Para atender os padrões nacionais Os padrões do Brasil Colônia Ela remete um pouco o café e o chocolate Porém ela vai harmonizar mais com o cordeiro Com o quebabe e presunto cru Tipo de copo Fábio? O tipo de copo Vamos usar o Fábio hoje Vamos usar e abusar do Fábio Tipo de copo? Pode ser um cálice, tulipa A cor é escura Bem escura Cara, o aroma Sabe o que me lembra? A tabacaria Olha só Parece que você está entrando na tabacaria Não sei, não fumo Vamos tomar o café da tarde Vamos Prosts! Santê! Saúde! Nata Silva Essa aqui Obrigado É a primeira que eu não sinto caramelo Cara, muito boa Mas ela tem caramelo Bom, mas é boa, cara É isso aí Renato, quanto foi? Quanto foi? R$3,09 O custo-benefício Já vou pegar minha nota Cerveja boa Cerveja escura Ela tem cereais não montados Tem o famoso antioxidante Minha nota é 8 pra ela Baez, dê suas considerações Pô, cara Comparando assim Friamente com a Caracu Pra mim, nota 9 Muito boa, cara Muito boa Gostei Não é adocicada No limite Tá muito boa Olha Pra mim foi uma agradável surpresa Eu esperava algo doce Algo bem adocicado Eu até colocaria mais alguma coisa Numa comunização Peru assado Pô, caraca, cara Um peru assado Eu acho que... Não, não, não Vou fazer o peru Vou fazer o cordeiro Cordeiro Cara Tem que marcar um cordeiro Com essa cerveja De novo Cordeiro E vamos chamar o Nato Silva Pô, se o Nato Silva Que sempre é aqui com a gente Ele vai ser ao ar livre O cara tá escrito no canal Bora lá em Giripoca Mas ele vai ter que vir de Giripoca O problema é dele Nato Silva O almoço é nosso A cerveja é nossa E a passagem é sua Valeu? A hospedagem pode ser nossa também A hospedagem também é nossa Pode dormir na nossa casa Então, como eu ia Dando minhas considerações É uma cerveja forte Que 5% é um valor que me agrada Eu gosto com esse álcool a mais E acho que qualquer ave assada Peru, frango assado Acho que ela ia muito bem com essa breja Pô, é uma breja de qualidade mesmo Não sendo puro malte Pro estilo eu vou ficar com... Cara, eu imagino Eu imagino só um galetinho assado E é o que eu sempre digo Eu sempre digo Diga o quê? Se dirigir Não, beba Se for beber Chama, gente Valeu, Nato